Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Hoje eu vou fazer para vocês a avaliação do In The Box Terra. Para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique Perrella, eu sou o criador de conteúdo desse canal, eu tenho um blog de avaliações que é o prlperfume.com e eu tenho um Instagram também onde eu posto textos em formato de imagens, eu posto chegadas do dia, posto curiosidades sobre a perfumaria, me acompanhem por lá se vocês puderem. Hoje eu vou avaliar para vocês o Terra da In The Box, o meu frasco ainda é a versão antiga, mas esse é um perfume da marca que não foi formulado e eu sei inclusive que este é um perfume que divide opiniões em termos de similaridade. Inclusive muitas pessoas reclamam que não acham um perfume, um contratipo similar do Terre de Hermès que capture bem o aroma da fragrância, mas na minha opinião o Terre de Hermès ele é uma daquelas fragrâncias talvez que, como ele leva algumas moléculas cativas na fórmula, eu acredito principalmente que o ISO-E Super, que faz o papel amadeirado dessa fragrância, ele é alguma qualidade específica que a Hermès tem acesso e que dependendo do teu olfato ou das células olfativas que você tem, a percepção muda completamente. Porque para mim a versão da In The Box ela é muito próxima do Terre de Hermès original e inclusive o que eu acredito que acaba mudando aqui a dinâmica dessa fragrância são as adaptações que a marca teve que fazer para a concentração que ela trabalha aqui. Quais que são as notas que você tem no Terra? Você tem laranja, você tem toranja, você tem pimenta, você tem silex, que é uma nota abstrata porque é uma rocha sedimentar, a marca está fazendo aqui mais uma textura mineral de verdade, você tem vetiver, cedro, beijoim e pelargonio, que é um tipo específico de gerânio pessoal. Vou borrifar essa fragrância na fita. Na minha opinião, é como eu disse para vocês, o que eu sinto em termos olfativos é muito próximo ao Terre de Hermès original. Talvez algumas pessoas dizem que sente falta do lado mais cítrico de laranja, a casca de laranja. Tem gente até que fala que o Terre de Hermès tem cheiro de laranja estragada, mas eu nunca senti isso na fragrância, o que eu sempre senti, que eu sinto muito claro aqui, é um toque apimentado, seco, você tem uma laranja mais amarga mesmo, mas nada que me lembre estragado, como as pessoas dizem, e o Terre de Hermès, eu sei que ele é um perfume conhecido por ter uma molécula que inclusive é encontrada na chuva e que é encontrada na beterraba. Eu sei que ele tem essa molécula e que talvez na proporção que ela é trabalhada aqui ou o substituto que é utilizado, muda essa percepção para as pessoas. Mas eu sinto o aspecto terroso muito evidente para mim. A base que para mim é a característica do Terre de Hermès, que é esse amadeirado mineral carregadíssimo em ISO-E Super, o Terre de Hermès, é mais do que 50% ISO-E Super, que traz esse amadeirado mineral, uma coisa que é duradoura, mas ao mesmo tempo leve. Só que aqui talvez o que mude e que para muitas pessoas fazem essa percepção de diferença é justamente pesar um pouco mais nesse lado mais amarguinho e mais terroso do perfume. Mas de maneira geral para mim, ele captura muito bem a ideia, só que de uma maneira mais concentrada, mais intensa, mas se eu sentisse esse perfume, eu certamente diria que é o Terre de Hermès ou que é inspirado no Terre de Hermès. Ele captura isso muito bem. Lembrei o nome da molécula, pessoal, talvez faça diferença aqui, é o Josmin, que é essa molécula que traz esse aspecto meio mineral, meio terroso. E o tipo de ISO-E Super que a Indiebox pode estar utilizando, para algumas pessoas isso causa diferença olfativa. Para mim, eu não noto essa diferença, está bem próximo. E essa fragrância traz o contraste entre cítrico, mineral, meio amargo e terroso, que é o Terre de Hermès. Eu diria que é um bom substituto, não é exatamente igual. Eu ainda não senti nenhum perfume que seja exatamente igual ao Terre de Hermès. Deixo uma performance que, na minha opinião, é melhor que o Terre de Hermès, talvez pela concentração, tendendo um pouco mais para o amadeirado e terroso, inclusive. Quem gosta desse tipo de fragrância, a mais sóbria, a mais sofisticada, mas ao mesmo tempo versátil, vai gostar dessa fragrância. Eu diria que vale a pena você dar uma chance, pelo menos testa ele em um decã, para ver o que você acha e ver se o nível de similaridade te satisfaz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem! E aí